Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis, quem conhece sempre volta. Olá, está entrando no ar para todo o estado pela Record News e TV Sim, o programa Vamos Juntas, seja muito bem-vinda. Você já tomou remédios manipulados? Eu ultimamente tenho tomado alguns. São suplementações indicadas pelo meu médico de acordo com o resultado dos meus exames. São medicações personalizadas. Fique ligada, pois hoje o assunto é saúde e empreendedorismo. Roda a vinheta. Nossa comentarista Jussara Macareco já está aqui ao meu lado, seja bem-vinda Jussara. Você também usa remédios manipulados? Sim, eu uso remédios manipulados, é isso, personificados, né? Eu uso para o cabelo, eu uso para a pele, passado por meus médicos, dermatologistas. Isso é muito bom. A nossa convidada de hoje é uma farmacêutica que decidiu se tornar empreendedora e sabe tudo sobre esse assunto. Vem para cá, Paola Massariol. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. A gente, eu ainda não voltei a me acostumar com os abraços, né? É verdade, a gente é. As entrevistadas chegavam e a gente ficava assim, mas agora que coisa boa poder abraçar. Paola, vamos começar conhecendo um pouquinho da sua história farmacêutica que agora está empreendendo, né? Como que surgiu esse lado empreendedor assim na sua vida? É, Sandra, foi um grande desafio, Jussara. Agora, formei há 10 anos, né? Eu sou formada aqui no estado mesmo, na Imescam. E a necessidade foi aparecendo à medida que a gente se fala de conhecimento, você quer sempre alcançar novos níveis, né? Ir para frente. E veio, abrotou o sentimento, como sempre gostei do cuidado com o outro, de querer estudar medicina. Mas antes disso você trabalhou em farmácia? Farmácia? Isso, fiquei 10 anos, né? Na área que você tinha estudado. Isso, na área que eu tinha estudado como farmacêutica mesmo, gerenciava farmácia e tudo mais. Tomava conta do negócio do outro, não era o meu negócio. E chegou um momento que... E chegou um momento que não, não está legal, quero fazer algo diferente, né? Algo desafiador. Vou dar uma pausa aqui, porque a gente sabe que tem muitas mulheres em casa que estão, nesse momento, vivendo o que você viveu lá atrás. É verdade. Estão fazendo há muito tempo a mesma coisa, com aquela vontade de mudar. É verdade. E é difícil dar esse passo, né? Difícil, um grande desafio. Um grande desafio. Foi desafiador demais que eu me vi, parei para estudar. E nesse meio tempo que eu parei para estudar, também você tinha necessidade de voltar ao mercado, porque você queria ter as suas coisas, né? E eu era nova, mais nova ainda do que você hoje, aí você imagina, né? Eu precisava entrar, voltar. Foi quando eu retornei ao mercado e passaram uns 3, 4 meses, eu como farmacêutica de uma farmácia, um primo meu, que conhecia uma franquia, que tem um amigo que é dono de uma franquia, lá em Salvador, na cidade de Salvador, na capital baiana, ele fez o convite para abrir a farmácia. E me fez o convite, eu falei, não, vai ser um desafio tremendo, mas eu vou entrar de cabeça. Uau! E como foi esse aceitar esse novo desafio para você? Ah, não foi fácil, foi difícil, foi noites, né? Querendo o novo, querendo fazer a diferença na vida do outro, o cuidado, porque aí eu ia tomar conta do negócio que era meu, e só mexer com o cuidado e o bem-estar do cliente em si, né? Isso me somava, mas também tinha o desafio que eu tinha que tomar conta de uma equipe. Isso tudo faz parte, né, de um processo que muda a vida da gente completamente. Você teve que enfrentar seus próprios medos, né? Medos, isso aí. Buscar novos conhecimentos. Isso, isso aí, Jussara. Foi bem difícil, assim, né? No primeiro momento, hoje me encontro realizada, faço uma coisa que eu amo, que eu gosto muito. E isso tem quanto tempo? Já tem 2 anos e 8 meses que a gente está aqui em Vitória. Entrou numa sociedade, né? Entrei numa sociedade com as duas pessoas. Trouxe a franquia pra cá. Trouxe a farmácia Elementar, Vitória. Que é de manipulação. De manipulação. Que não é a mesma coisa que você fazia. Não, totalmente diferente. Então é a mesma área, mas mudou completamente. Isso, isso aí. Hoje eu busco a inovação no medicação, né? Onde o paciente vai se sentir mais confortável em aderir certo tipo de medicação, pra facilitar a aderência dele ao tratamento. Eu procuro, assim, ter uma equipe, né? Que volta o atendimento humanizado. Trazer o paciente mesmo pra perto da gente. Ser empreendedora é um desafio muito grande, né? É verdade. Porque você tem que saber lidar com o seu cliente. Tem todo um aprendizado, né? Com relação ao produto e com relação a esse relacionamento com o público. É verdade. E eu imagino que esses dois anos tenha sido de muito aprendizado pra você. Se for comparar quem era a Paola e quem é hoje. Sair de uma zona de conforto, né? Onde tudo tava muito tranquilo e agora chega virada do mês, a gente tem que tá lá. E você tem uma equipe ali, né? Um time. Como é esse time pra você? Hoje, que na sua responsabilidade. Ah, são pessoas, assim, hoje que tão comigo, né? Inclusive, algumas desde quando eu abri. Pra mim é um prazer enorme estar ali fazendo parte daquela equipe. Onde a gente prioriza ao máximo, né? O bem-estar, a saúde, a qualidade de vida dos meus colaboradores. Isso é fundamental. Bom, no início do programa, eu e o Jussara, a gente comentou que nós tomamos remédios manipulados. E creio que tem muitas dúvidas das pessoas de casa. Então, no próximo bloco, eu já tenho perguntinha pra fazer aqui. Não sai daí que a gente já volta falando mais sobre remédios manipulados, saúde, empreendedorismo. Então, vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta. Hoje eu e Jussara, nossa comentarista, conversando com a Paola Massariol, que é farmacêutica, empreendedora, fez uma transição de carreira. Hoje está aí feliz com seu próprio negócio. Que é uma farmácia de manipulação. E eu queria fazer uma pergunta. No caso, por exemplo, eu e o Jussara, a gente usa esse tipo de medicamento. São medicamentos, não sei se esse seria o termo certo, mas mais frágeis, vamos dizer assim. Personalizados, eu dizia. São personalizados. E eu acho que eles têm um tempo de validade mais curto. É, durabilidade. Durabilidade menor. E a gente tem um cuidado maior. Especial. Quais são as dicas para quem usa esse tipo de medicamento? Isso, é um medicamento realmente que requer cuidados no armazenamento, aonde você vai conduzir ele, porque ele precisa ser armazenado em lugar fresco, longe do abrigo da luz, do calor, da umidade. Isso tudo é muito importante. Não é aquele que você pode colocar na bolsa e sair com ele durante o dia, igual você faz com a medicação que você compra na drogaria comum. É interessante você deixar ele longe do abrigo da luz, deixar ele longe das crianças, num armário e fechadinho. Então, a farmácia alimentar, vocês trabalham com algum tipo de embalagem diferenciada ou essa embalagem eu posso levar de um lugar para o outro? Se for um produto que não é preciso de geladeira, sim. Pode, pode sim. Sempre são acondicionados direitinho, guardados, lacrados. E a gente pede, né, que se for de geladeira a gente também disponibiliza o isopor, tudo facilitando o transporte do produto. E quais são os diferenciais da sua farmácia? Bom, aqui em Vitória hoje a gente trabalha com algumas formas farmacêuticas que são até exclusivos, né, que é o que eu trabalho. Além de uma linha de Elementar Nutrition, que a gente trabalha que é uma linha de nutrição. Eu tenho a whey, a glutamina, toda uma linha de produtos, uma gama de produtos. E um diferencial que eu até trouxe hoje, Sandra e Jussara, seria esse filme oro dispersível, que é aquele que você coloca no céu da boca e ele dissolve. É muito bacana, uma forma farmacêutica inovadora no mercado. Experimenta, Jussara. Eu já experimentei aqui no intervalo, é muito legal. Você coloca e ele dissolve, né, esse você falou que é vitamina D. É, esse a gente colocou porque a gente consegue colocar ativos com uma dosagem um pouco mais curta, por causa da quantidade de ativos que cabe, né. Mas é bem palatável, né, você consegue. É delicioso, é delicioso, é facilita o paciente, é fácil você... Esse sim, você pega umzinho, leva durante o dia, se você vai tomar no intervalo e tal, e não tem o... E aí você bota a quantidade de vitamina D que o médico... Prescreveu, isso aí. Fora o farmacêutico, que eu tenho disponível na loja para tirar a dúvida, para fazer uma prescrição de uma fitoterapia, que hoje também muitos se falam, né, na suplementação, que a gente encontra mesmo no próprio balcão da farmácia. E isso tudo eu tenho lá na farmácia. É, esse produto aí eu encontro, se eu, por exemplo, assim, o meu médico passou, ah, você precisa tomar 7 mil unidades de vitamina D. Eu encontro lá para comprar ou eu preciso pedir para manipular? Pedir para manipular. Como eu te falei, é específico e personalizado para você. Então eu sigo a prescrição do médico, a orientação do médico. Ok, outro produto, né, outro medicamento que tem sido falado muito é o colágeno. Como que é a apresentação do colágeno lá, elementar? Além do sachê, que é o líquido, né, que a gente pode misturar em água, diluir em água, eu também tenho a jujuba, que a gente fala jujuba porque realmente ela é um docinho, uma gelatina, e a gente consegue colocar aí a quantidade de colágeno necessária e ideal para o seu dia a dia. Ah, muito interessante. Aí vai ajudar na pele, cabelo, unha, são... E o sabor? Porque, assim, eu tenho o maior desafio com colágeno do sabor. Como é esse sabor dessa gelatina? Esse é de limão. E aí a gente consegue mesmo saborizar da forma que você preferir, com outros sabores também. E fica igual uma balinha. Igual uma balinha, uma gelatinazinha. Então a gente não vai conseguir o que falar. Uma gelatina. No intervalo nós vamos experimentar. Ótimo. Então aí quer dizer, tem a quantidade prescrita pelo... Ideal, é. Ou pelo profissional farmacêutico ou pelo médico, porque o colágeno já pode ser prescrito pelo farmacêutico. Nossa, ah, que interessante. Mais um conhecimento agregado aqui, gente. Para você que está aí também. Muito interessante. E para você, essa nova mudança que você fez, que você tem vivido, como isso interferiu na sua vida como um todo? Não só como empresária, mas como na sua vida do dia a dia. Ah, é muito bom, né? É aí onde a gente começa a falar das conexões, que eu já caminho com vocês há um tempo. E como é importante, né? Você estar no mercado, hoje o magistral, que é o meu, né? Que é o mercado da manipulação. Como é desafiador a cada dia e como é gratificante você conhecer pessoas, passar um pouco do que você sabe para o outro. Uau, muito interessante. Paola, muito obrigada pela sua presença, por estar com a gente, né? Por acreditar nesse projeto do Vamos Juntas. É verdade, é um prazer. Porque a gente está aqui com esse objetivo de uma ajudar a outra, impulsionar a outra. E a gente deseja todo o sucesso do mundo para você. Ai, obrigada. E conte com a gente. Que o Farmácia Elementar possa, assim, cada vez mais crescer aqui no Estado. É verdade. E que possa fazer diferença realmente na vida das pessoas, conforme você falou aqui, né? O objetivo de Fazenda é a diferença. Ah, é verdade. Obrigada. Eu agradeço imensamente o convite, estar aqui com vocês. É um prazer enorme a Farmácia Elementar estar aqui prestigiando vocês. Gratidão. Nós que agradecemos. Vamos encerrar juntas? A gente fica por aqui. Vamos juntas. Vamos juntas. Tchau, tchau. Até amanhã. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Vamos juntas. Tchau.